Filho, olha esse assobio nojento que está vindo daqui de dentro. O quê? Vem cá, filho. Tá muito alto. Opa! Sejam bem-vindos ao Cyber Café do Flash. Ah, que gostei legal. Esse é um velocistinho é demais, porque o papai é mais rápido que ele, tá? Ei, 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 vocês param, eu tô ouvindo tudo que vocês estão falando aí, vocês estão falando baboseiro sobre a minha integridade como super-herói nessa cidade, tá ligado? Baboseiro o quê? Você se segura aí, irmão. Baboseiro o quê? Só porque você é o Super Sonic, você tá achando que é o quê? Que é a última bolacha do pacote, é? Não, é porque eu fumo mais que você. Filho, volta aqui, não mexe nas coisas, esse Flash nojento. É, ele deve estar impressionado com... Ah, ele tá peidando ali, ele tá peidando, cuidado. Pô, filho. Ele deve estar impressionado com a tecnologia do Laboratórios Star. Ah, mas filho, o que que você fez aí? É? Não, você tá olhando, papai. É que eu queria muito um computador pra mim. Computador? Ah, o seu pai nunca vai te dar um computador sendo esse heróizinho de bosta aí que nem é patrocinado por nenhuma marca. Ah, o quê? Eu não falei assim do meu paizinho. Ele já me deu um Xiaomi, quer dizer, ele já me deu um fone lá do Camelot e eu gostei muito. Ele te deu uma réplica premium do iPhone 7? Ah, eu adorei, mas já não funciona mais, mas tá bom. Pelo menos o iPhone do meu filho chega, hein? Ah, droga, o meu fica retido na alfândega. Enfim, olha só, o Super Sonic. O que que nós vamos fazer na nossa brincadeira de hoje, já que você está aqui enchendo o meu saco? Quebrava que tem um peru ali em cima, ali ó. Caraca, agora que eu fui ver eu tenho um peru! Ah, eu adoro peru assado! No Natal só, né, bebê? Cala a boca! Pessoal, vamos sair daqui, vamos passear um pouco na rua para mostrar para vocês todo no Império de Flash como velocista nessa cidade, porque eu sou o homem mais rápido do mundo. Ah, não, 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 não! Vem aqui, mas siga para mim, caramba! Viu, viu? Ah, tu vai ver, eu tô aqui, ó, pronta! Ah, deixa eu ver! Eu atravesso a barreira do espaço-tempo, até bugo o jogo aqui, ó! Aqui é meu filho! Eu tô aqui, papai, perto desse incompetente! Tá, incompetentes, olha aqui, vamos então começar a nossa aventura, né? Sim! Eu tava cansado de fazer uma corrida de carro mesmo, tá ligado? E aí o bebê Sonic vai dar a partida no meio... Você viu, né, papai? E aí, ó, ele não consegue ser mais rápido que você e quer colocar um carro pra, né, pra não perder! Aí que tá, aí que tá! Eu vou apresentar para vocês aqui, ó, o Flash móvel, que é o meu carro com a minha poder de velocista! Ah, que legal! Ah, mas então eu vou te apresentar o meu carro aqui, ó! Deixa eu pegar ele aqui! Você não tem o Sonic móvel, você é um fracassado, com todo respeito! Ah, né? Enquanto você pega aí, eu vou falando com a galera em terceira pessoa! Vai lá! Pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Brick Games! Parece que na aventura de hoje, tadinho, o bebezinho Super Sonic vai acabar sendo atropelado! Eu só espero que não seja pelo Flash, né, galera, nessa corrida que eles estão planejando de fazer aí! Se você tá curioso pra assistir essa aventura até o final, que parece ser um pouco triste, mas, sei lá, é tudo brincadeira, é no jogo mesmo, então vai ser divertida! Então vai deixando o seu joinha, assiste até o final pra ter certeza de tudo que vai acontecer, e tamo junto, bora pro vídeo! Pô, legal! Tá, Super Sonic, vamos passear! Você tá atrapalhando o trânsito, tá vendo que o senhor está atrás de você? Deixa eu mostrar pra ele! Vou ter que levar ele pra mim! Meu Deus! Filho, 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 filho! Você está bem? Você está bem, filho? Ai, meu Deus! Levanta, levanta, levanta! Ai, olha o que você fez, Flash! Hã? Você viu o que fizeram com seu carro? Ai, tadinho! Droga! Estou muito chateado! A ambulância está vindo! A ambulância está vindo! Vamos ver! Ela vai socorrer! A ambulância desgraçada! Vem na mãe! Bota aqui a ambulância! Droga! Onde foi? Meu Deus, cara! Deixaram o meu filho sozinho! Ai, o que que eu faço? O que que eu faço? Mata de sítio! Eu tô vendo uma luz! Ah, 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 ah! Você vai pegar o Flash Marvel e vou levar ele pro hospital! Ah, 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 ah! Tá vindo outra, tá vindo outra, tá vindo outra, tá vindo outra, tá vindo outra! Eu não sei do meu coração! Ah, meu pé! Entra aí, bebê, entra aí, bebê! Ah, ah, tá morrendo! Aí, o bebê tá meio ruim! Vamos levar ele pro hospital! Leva ele pro hospital! Tô chegando, tô chegando! Eu dei porque essa peste foi no seu carro e não no meu! Meu filho, dane-se! Ele preferia eu do que ser pai! Aqui, estamos chegando, estamos chegando! Nossa, meu carro é realmente muito rápido! Deixa seu pai comendo poeira aí, meu bebê! Vai, 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 vai! Hospital tá aqui, hospital tá aqui, vai, vai! Vai, vai, vai! Tem que teleportar pra você conseguir eu acompanhar! Vai, vai, vai! Vamos aí, gente, vai! Sai, sai, sai! Alguém ajuda, alguém ajuda, eu preciso de um médico! Siga demais com gente! Eu preciso de uma maca! Eu acho que eu vou entrar de uma vez! Você tá até pulando, filho! Eu nem sei como que você tá vendo! Vem, vem, bebê! Eu tô perdendo muito sangue! Aqui, eu tô aqui! Deita, 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 deita! Pronto, agora tem que enxergar o doutor! Eu não tô conseguindo, mas... Enxergar! Não, eu quero um doutor de verdade! Erra! Toma aí, ó! Vai dar moral pra esse moleque aí! Toma, eu tô te operando! Meu Deus! Deixa eu te ajudar, Flash! Ajuda aí, ajuda aí, Super Sonic! Nós vamos conseguir! Olha só que doideira que esses dois estão fazendo, mano! Ai, caraca! Maraca! Que maluquice! Vai, bebê, vai, bebê! Mas tá tremendo tudo! Ah! Ah! Olha aqui! Ah! Funcionou! A briga ficou ligada, meu Deus! Ai, meu Deus! Coitado de mim! Ai! Como vai daqui? Ai! Nossa Senhora! Pronto! Agora melhorou! Ai! Caramba! Faz tempo que eu não me senti assim, renovado! Toma! E agora, eu quero sair daqui e fazer muita bagunça! Eu vou destruir essa cidade! Vai! Que bicho menor capeta! Vamos atrás dele! Vai, vai, vai! Volta aqui! Tomara que a Super Emirose não apareça pra brigar com você, Super Sonic! Não! 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 Você tá falando de novo, meu gênero! Nossa! Pronto, deixa eu tirar esse carro da frente. Eu vou trocar o nome do meu super poder pra Atropelador Master. Tipo Aranha Master, tá ligado? Esse é um barbeiro, meu Deus do céu. Olha só, bebê do céu, se a tua mãe aparecer aqui, a gente tá lascado da Silva. Nossa! Ai, meu Deus! Ele foi pro outro multiverso, mata ele, mata ele! Tem um multiverso! Entra aí, bebê! Vamos meter a fuga, a sua mãe não pode encontrar a gente. Tomara que ela não apareça. Porque ela vai ficar sabendo que eu fiz bagunça. E sabe o que ela vai fazer comigo, Tio Flash? O quê? Ela vai bater no meu bumbum, até eu chorar muito. Ah, não! Nossa, voltamos com o carro destruído em outro lugar, em outra dimensão. E a Amy Rose está atrás da gente, olha ali! Mamãe, ela vem dar um abraço. Ela vem dar um abraço a gente. Mamãe, oi mamãe! O que você quer, Amy Rose? Eu, porque ela me achou! Eita, eu sou um garanto desgraçado! Toma a sua corra! Eu não vou deixar a fuga de novo! Calma, Fletch! Bom, é isso aí! Agora eu vou fugir antes que dê ruim! Volta aqui, Flash! Galera, foi muito legal esse vídeo, eu achei muito engraçado, muito aparaçada, muita zoeira aqui no mundo do GTA. Espero que vocês tenham se divertido também com a gente aqui. Deixa o seu like, se inscreve e até a próxima brincadeira. Fui!